Ovo são aqueles que se dizem tão normais Nós, quem dovidar as ilusões, podem ser reais Você perdeu, eu levo comigo, eu amo raízes do meu pai Com os meus regalos, eu levo na hora de trás Me inventaram e vendem ao chão, mas não me fez alado Amor e vagabundo pros meus revolucionários Não só faça, vem canhola, vem peixe de aquário E vou gritar no mundo inteiro e que o vagabundo tá de pé E o vagabundo tá de pé E o vagabundo tá de pé Ovo são aqueles que se dizem tão normais Nós, quem dovidar as ilusões, podem ser reais Eu, a gente, o vivo, a país do meu pai Não, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Tentando me perder ao chão, mas não me fez alado Amor e vagabundo pros meus revolucionários Não só faça, vem canhola, vem peixe de aquário E vou gritar no mundo inteiro e que o vagabundo tá de pé E o vagabundo tá de pé E o vagabundo tá de pé E o vagabundo tá de pé Sonhar, cantar, viver, sentir, chorar E acreditar Sonhar, cantar, viver, sentir, chorar E o vagabundo tá de pé E o vagabundo faz de pé E o vagabundo faz de pé